Então, só para finalizar aqui, nesse processo, ações penais denominadas, depoimento do Sr. Valdomiro de Oliveira, não ficou gravado então, então a defesa dos acusados no caso da OES não tem perguntas, é isso, não é? É isso. Certo. Um esclarecimento só, muito rapidamente, do juízo, Sr. Valdomiro. Esses valores que transitavam, que o senhor, das empreiteiras, o senhor imaginava que era o quê, então? O senhor disse que não era valores ilícitos, tal, o que o senhor imaginava que era esse dinheiro? Não, para mim, eu sempre disse ao senhor, Sr. Valdomiro de Oliveira, que para mim, pelo que o CFM passou, eram comissões que ele tinha que receber de seus clientes e que ele precisava de emissão de notas e uma ponte para poder que esse dinheiro voltasse para ele. E, como ele não tinha essas notas, ele, na verdade, utilizava esse tipo de artifício. O senhor mencionou que o senhor, ou melhor, antes disso, mas o senhor chegou a perguntar, alguma vez, o senhor Alberto Youssef, o que são esses créditos que você tem com essas empreiteiras, de onde vem esse dinheiro? Perguntei, eram comissões que ele tinha direito de trabalho que ele tinha executado. Que trabalhos? Aí ele não me falou o que era. Mas o senhor perguntou? Eu perguntei, mas ele não respondeu. Sei. E o senhor mencionou que o senhor fez saques em espécie das contas? Sim, senhor. O senhor, então, tinha a autorização para movimentar as contas? Sim, porque as contas, eu era procurador da ECI, da empreiteira, e o IBIOS estava no meu nome. Mas para fazer o saque, o senhor precisava do cartão também? Não, eu expliquei, senhor. Como eu não mexo com o computador, eu ia na boca do caixa, ou pegava cheque. Tanto que eu deixei cheques em branco, tanto para o Alberto, como para o Toninho. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de dizer ainda, senhor Valdemiro? Eu só quero dizer ao senhor, e agradeço por essa oportunidade, que se eu sonhasse, sonhasse lá na frente, que alguma coisa estava sendo ilícita nesse negócio, eu jamais teria feito. Tá bom, então. Então, eu declaro encerrado o depoimento do senhor Valdemiro de Oliveira. Pode interromper a gravação.